Começa hoje a 18ª Primavera dos Museus e os Espaços Culturais aqui do Estado vão ter programação especial. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Lua Azevedo que está no Museu Oscar Niemeyer. Bom dia Lua, explica para a gente aí no Museu atividades especiais para essa programação que vai ser repleta de atividades também em outros espaços culturais aqui do Estado, não é mesmo? Bom dia. É isso mesmo Giovana, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Aqui no Museu Oscar Niemeyer, por exemplo, são várias atividades voltadas para pessoas com algum tipo de deficiência. Isso ocorre porque neste ano o tema da Primavera dos Museus é Museus, Acessibilidade e Inclusão. No sábado, no Mon, vai ter uma oficina sensorial com argila dedicada a pessoas cegas ou com baixa visão. E também uma oficina de aquarela para pessoas autistas ou mesmo neurodivergentes para pessoas com mais de 16 anos. Já no domingo, essa mesma oficina será oferecida para pessoas de 8 a 12 anos. Além de uma oficina oferecida para pessoas surdas com intérprete de libras. O Museu Paranaense, o Museu da Imagem e do Som do Paraná e o Museu Casa Alfredo Andersen também oferecem ao público diversas atividades. A programação também inclui rodas de conversa, oficinas de colagem e exibição de filmes. Então, vale a pena conferir tudo isso de perto. A programação completa com os horários e as inscrições estão disponíveis no site da Agência Estadual de Notícias e no site de cada museu. E claro, nós estamos acompanhando aqui tudo de perto e vamos contar o que rolou no primeiro dia da Primavera dos Museus, na segunda edição do Paraná em Pauta, às 6 da tarde. Giovana? Combinadíssimo, muito obrigada, Lua, pelas informações. Então, quem quiser saber mais detalhes, não pode perder. Paraná em Pauta, edição noite, a partir das 6 da tarde, com a Gizá Sheftchak.